Música Olha, é que coisa boa Música 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 A regga é assim Deixa eu ver que você saiba Transformar Transformar L aí Música Pergunta daseschais Você sabe Música A dança quem faz é você A mole quem faz é você Música Música Boa noite, boa noite Não, bora galego Bora, boa noite, meu irmão João Bosco João Bosco Tudo bom aí, ó Você fala que você gosta Você quer Tem vários passos que você dança a ré Não sou professor não, mas tem coisa do ar-digno, sabe? E agora você vai encher com colo Tô Sim mesmo, vou ficar aqui esperando aqui Falou Tchau Tchau Vamos pegar e colocou na mão, ó Tocamos mais aqui pra vocês verem Tchau Tchau Tchau